Vocês conhecem alguém que já tenha trabalhado há algum dia umas 10 ou 12 horas, chegado a casa completamente estourado e com a sensação de que não produziu nada de especial durante o dia? Conhecem alguém que já tenha passado por isso? No espelho? Isso significa que tivemos o dia todo em ilusão. Tivemos a apagar fogos o dia todo e sentimos que a nossa vida não progrediu. Ou seja, coisas que o chamado irmão dobra mais barato pode fazer. É um cliente que apresenta uma reclamação, é um cheque que tem que se depositar, é um assunto administrativo, é... Não parei numa roda viva o dia todo. Não fiz nada do que precisava. Pessoal, quanto menos deste eu fizer, mais me sobra do outro. Depois também temos pessoas que estão em distração, ou passamos algum tempo em distração. Que é quando estamos a fazer coisas que não são urgentes e não são importantes. Coisas são estas, já agora, numa empresa. Sim, o tempo que muitas vezes perde nas redes sociais. Nós temos um hábito em Portugal que é o cafezinho e o cigarrinho. Para que é um dos problemas de produtividade maior que nós temos nas empresas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. D